Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola, agora é meio de 40, vamos continuar falando de futebol. Você pode dar a sua opinião aqui pra gente, participe comigo, seja o nosso comentarista, já que hoje Antônio Carmo está de folga. Facebook.com.br os donos da bola vale. Vamos falar do Taubaté que sofreu aí a primeira derrota na competição na Série A3 do Paulista. O Burrão caiu diante do Sertãozinho fora de casa pelo placar de 2 a 0 e também caiu na classificação, ocupando agora o oitavo lugar. Veja aí os gols. Os donos da casa saíram na frente aos 39 minutos do primeiro tempo. Depois da cobrança de escanteio, Rodrigão desviou e fez 1 a 0 o Sertãozinho. E logo no primeiro minuto do segundo tempo, Lucas escapou pela direita e cruzou. O zagueiro Léo foi cortar e acabou marcando o gol contra. Fim de jogo, Sertãozinho 2, Taubaté 0. É o Taubaté aí que deu dois tropeços, digamos assim, fora de casa. Um empate e uma derrota não é o resultado que o técnico Edson Vieira gostaria de trazer para Taubaté, não é verdade? Ainda mais que no próximo jogo pode ser que tenha WO, né? Se os jogadores do São José Esporte Clube não entrarem, porque Domingão tem clássico no Vale. Um dos clássicos, aliás, um não. O clássico mais aclamado pelos torcedores, tanto talbatianos quanto do São José, os joseenses, não é? O jogo será às três da tarde, no Joaquinzão, Domingão, entre Taubaté e São José. O Taubaté precisa agora se recuperar um pouco mais. Caiu aí para a oitava colocação, justamente atrás da Águia do Vale. Porque no critério de desempate aí, de saldo de gols, a Águia do Vale tem alguns gols a mais do que o Taubaté. Portanto, o Taubaté precisa se recuperar logo. Agora voltar com calma, pensar. Tem uma semana para folga, descanso e também volta aos treinos. Para que no domingo dê tudo certo, eles consigam fazer um bom jogo diante da Águia do Vale. Que eu repito, pode o Taubaté ganhar por W.O. Porque talvez, se não tiver pagamento, dependendo de como for o andamento da conversa na Águia do Vale, na diretoria da Águia do Vale, é capaz que os jogadores não entrem em campo. É uma pena, não é verdade? Porque quando tem um clássico de verdade, assim, entre os nossos times, apesar de ser na Série A3, que também é lamentável, não é verdade? Mas a gente espera também que sejam de muitos jogadores. É época de arrecadar bastante dinheiro entre os jogadores, com os ingressos, enfim, com tudo que gira em torno disso. E, infelizmente, se tiver W.O., a gente não vai ter o jogo, esse super clássico do Vale, que todo mundo gostaria de ver, está todo mundo ansioso para saber como é que seria a Águia do Vale contra o Taubaté, contra o Burrão. Boa sorte para o Taubaté aí, na sua fase de treinamento durante esta semana. Vamos ver se tem mais comentários aqui da galera, pode mandar. Fabiano Jacobi de Moraes falando do Guará, Guará uma vergonha, a vergonha do Vale. A gente vai comentar do Guaratinguetá daqui a pouquinho. Também o Luiz Galvão Rudiero comentando do Carnaval, falando também do Luciano Rosa, professor da Unital, não está aqui com a gente, tá, Luiz Galvão? A gente vai passar uma matéria dele daqui a pouquinho. E também falando do Taubaté Vôlei, que daqui a pouco tem informações para você. Vamos falar do futebol ainda? O Guaratinguetá caminha aí a passos largos rumo ao rebaixamento da Série A3. A Gaça sofreu a quinta derrota em cinco jogos seguidos pela Série A2. Perdeu para o Paulista lá em Jundiaí por 2 a 0. E depois desse jogo, o técnico João Tele chegou a colocar o cargo à disposição. Mas voltou atrás e disse que fica no Tricolor do Vale até a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu conversei por mensagem, por mensagem de celular mesmo, com o assessor de imprensa do Guaratinguetá. E ele tinha dito o seguinte, que depois do jogo, o técnico João Tele tinha colocado o cargo realmente à disposição, que o gerente de futebol, que é o Vando de Moraes, estava negociando já com alguns treinadores, como o Luiz Carlos Ferreira, o Ferreirão, e o José Augusto, que é do Sub-20 da Portuguesa. Mas como o João Tele voltou atrás, agora o Guaratinguetá tem que acertar a casa. E com um detalhe muito importante, havia-se rumores, notícias, de que o Dario Rodrigues Leite estaria pronto para receber os jogos do Guaratinguetá, o que não aconteceu. Ou seja, o próximo jogo, que será no sábado, que inclusive será contra um time forte aí, que é o Matorense, que está na sexta posição da Série A2, vai ser no estádio Bruno Lazzarini, lá em Leme. Ou seja, mais uma vez, os torcedores da garça não poderão acompanhar o jogo. Aí fica difícil, difícil arrumar patrocinador, difícil acreditar no time, difícil é para a gente aqui também, que só dá notícia ruim do esporte aqui da nossa região, principalmente lá de Guaratinguetá, seria a hora de se recuperar, não é verdade? Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar das notícias do tal bate-vôlei, e ainda hoje você vai conhecer o novo laboratório biomecânico do Corinthians. Alô, galera do Timão, um dos mais modernos do mundo, que conta, inclusive, com um profissional aqui da nossa região com muito orgulho. A gente volta já.